Olá, meu nome é Lucilene Machado, sou artesã há mais de 10 anos aqui no ateliê Hand for Baby, ganhadora do prêmio Artesão do Ano na categoria Feltro em 2023 e é uma honra poder representar a minha categoria no Dia Nacional do Artesão aqui no quadro Ressoar Empreendedorismo. Vamos iniciar o passo a passo a partir do recorte das flores. Os moldes estarão disponíveis no meu Instagram. Passe a cola quente em uma das partes, vamos unir a outra ponta. E em seguida, aplique uma quantidade de cola quente e vamos, então, enrolar este recorte de filtro. Este será o resultado que, posteriormente, utilizaremos como o miolinho de uma das flores. O processo de confecção da flor é muito simples, basta apenas você aplicar uma pequena quantidade de cola quente e ir enrolando todo o espiral. E vai ficar dessa forma. Repita este mesmo processo em todos os outros recortes. O próximo passo é emoldurar o tecido no nosso bastidor. Você vai desmontar, separando a parte maior, posicione o tecido sobre o menor aro do bastidor e, por fim, posicione a outra parte, realizando uma leve pressão pra que ele possa, então, encaixar e o tecido ficar ao centro. Recorte o excesso do tecido e, em seguida, vamos colar na base interna do nosso bastidor, utilizando a cola quente. Lembrando que o tecido fica a sua escolha. Eu sugiro que seja um tricoline liso. Pra poder pendurar a nossa guirlanda, vamos precisar de uma argola de dois centímetros e uma fita de cetim da sua preferência. Recorte o excesso e vamos colar também com cola quente na parte interna do aro de madeira. Você possui uma etiqueta da marca, esse é o momento de identificá-la. Na sequência, posicione todas as flores e folhas sobre o bastidor, até encontrar uma posição que fique do seu agrado. Fica também a opção de montagem das flores numa base de madeira pinos. E finalize colando todas as peças, utilizando a cola quente. E este é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser aprender muito mais, como este passo a passo aqui, é só vocês me seguirem nas redes sociais. No Instagram, arroba Rede4Baby, vai aparecer pra vocês em algum lugar aqui. E sigam também o meu canal do YouTube. Este foi o Ressoar Empreendedorismo com Artes em Feltro.